Imagine um ambiente acessível, onde você, pessoa com deficiência, receba atendimento judicial por videoconferência de maneira individual e com total autonomia. Esse serviço existe e é a grande novidade do Balcão Virtual do STJ. Olá, senhor Marcos, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo à sala acessível do Balcão Virtual do STJ. Eu me sinto muito bem de ter um intérprete me ajudando, de ter toda essa questão de passar informação para o surdo, o surdo conseguir receber tranquilamente. Eu gostaria de saber qual que é a sua deficiência para auxiliá-lo da melhor forma, doutor? Eu sou pessoa com deficiência auditiva surteis. Será necessário algum recurso de acessibilidade para o atendimento? Sim, por favor, ative as legendas, fio ao pé. A ser a ferramenta de tecnologia mais apropriada, no meu caso, e no caso da pessoa que é surdo oralizada, é legenda, é língua portuguesa. No momento que o STJ fornece essas legendas, ele consegue remover, em parte, as barreiras de comunicação que podem entravar no meu trabalho jurídico e também nas minhas prerrogativas como advogado com deficiência. A estratégia é fornecer a essas pessoas acessibilidade e autonomia, para que elas possam dispor das informações referentes ao seu processo, sem auxílio de outras pessoas. Nós temos uma meta até 2026 de alcançar 80% de acessibilidade no STJ. Todas as pessoas com deficiência serão beneficiadas desse balcão virtual acessível. Na sala acessível do balcão virtual, o usuário encontra atendimento judicial humanizado por videoconferência, legenda em tempo real, intérprete de libras, audiodescrição dos sistemas, compartilhamento de telas. Oferecer um produto que pudesse atender, dar um suporte às pessoas que, por algum motivo clínico diverso, tenham algum tipo de limitação na comunicação. O balcão virtual acessível é uma elaboração em conjunto com diversas secretarias do STJ. A gente montou um grupo técnico e começamos então a estudar a interface desse balcão acessível. O maior diferencial é trazer o usuário para o centro do nosso design, da nossa pesquisa. O estudo levou à elaboração de uma página intuitiva e adaptada com recursos de acessibilidade para facilitar o acesso à plataforma. Essa interface foi projetada para que a pessoa tivesse mais autonomia possível, de forma que eles consigam utilizar tanto o teclado quanto o mouse ou o fone de ouvido, sem precisar de auxílio de nenhuma outra pessoa. A elaboração do projeto contou com a colaboração de pessoas com deficiência. A gente fez vários testes com a plataforma Zoom, com os leitores de tela, no caso o NVDA, que é um leitor de tela que a pessoa com deficiência visual utiliza para o atendimento no computador. Então foi criado um texto orientando a pessoa com deficiência visual como baixar o aplicativo. Eu vi que o STJ se importou com essa questão virtual e ter aceitado essa questão de colocar um intérprete de manhã e à tarde significa preocupação, que ele gosta e se importa com a questão do surdo. Foi de fato uma experiência empática, dentro inclusive de um lema que é próprio do universo das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Antes do lançamento da plataforma, foi realizado no STJ um dia teste com a participação de pessoas com deficiência. Eu senti, vendo o sistema, vendo a intérprete explicando como funciona o Zoom, eu fiquei muito interessado, gostei bastante. É muito importante essa questão da acessibilidade, ainda junto com legenda, é perfeito, despertou bastante o meu interesse, é 100% perfeito essa questão. Essa criação do Balcão Virtual é muito boa, ver o sistema, entender o que estão me explicando, como que fizeram, toda essa explicação para entrar no Zoom e etc. Porque a maioria dos surdos tem muita dificuldade para poder ficar vendo só legenda. Então essa forma de explicação é muito boa. A sala acessível do Balcão Virtual funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e conta com apoio de intérprete de Libras das 11 ao meio-dia e das 15 às 16 horas. A pessoa com deficiência, todo dia, ao sair de casa, ela já tem uma barreira. Então a gente conseguir minimizar e eliminar cada vez mais as barreiras para essa pessoa é o nosso propósito maior como Tribunal da Cidadania. E a gente espera ter contribuído de alguma forma para facilitar essa autonomia de quem vai utilizar o Balcão Virtual de qualquer lugar do Brasil. Uma ferramenta dessas, ela dá à pessoa com deficiência o direito de ser dona do seu próprio tempo. Fica aqui o meu agradecimento e os meus parabéns ao STJ, a esse tribunal que é, de fato, o Tribunal da Cidadania.